Então, como é que é, meus amigos? Está tudo bem ou não queres dizer? Eu quero que este vídeo tenha uma mensagem positiva sobre aquilo que é começar um ano novo. Mas antes disso, deixa-me falar-te aqui um bocadinho de um contexto um bocado negativo, mas que deu para construir uma coisa positiva. Então, eu não gosto da passagem de ano. Não digo da passagem de ano no sentido de mudar o ano no calendário, não é? Mas a festa de passagem de ano. Porque, para mim, a festa de passagem de ano sempre foi marcada por negatividade associada a exageros. Sempre senti que, pelo menos as pessoas que me rodeavam, forçavam um bocadinho aquela cena de mostrar que se estavam a divertir e eu fiz isto um bocado acontecer, não digo com toda a gente, obviamente, mas com muita gente. E, claro, quando era mais novo, eu próprio acabei por passar por isso também. E também não ajudou que, há um bom tempo atrás, eu passei muitos anos a trabalhar em discotecas. E a passagem de ano nas discotecas é capaz de ser o pior dia de sempre para trabalhar, exceto a parte que se ganha muito dinheiro, mas não é muito agradável. E só para vos dar aqui uma ideia daquilo que eu passei, e certamente que alguns de vocês, se calhar, trabalharam ou trabalham na noite e vão dizer a mesma coisa, quando eu trabalhava na organização de uma das maiores discotecas do país, na passagem de ano nós tínhamos que reforçar a segurança hardcore e também escolher os barmans e barmaids mais fortes, aqueles mais resilientes, para estar naqueles bars centrais onde está o maior caos. Aliás, só para terem uma ideia, era nessa festa que nós dizíamos a toda a gente para pôr as garrafas que costumavam estar ali expostas, bonitas, mais atrás que é para ninguém chegar lá e pôr a mão. Apesar de ser bar aberto, mesmo assim havia pessoas que... E eram muitas, era chato. Não só durante a festa havia mesmo muitos problemas e alguns deles mesmo graves, mas também durante o fecho, quando toda a gente se ia embora e nós dávamos aquela volta para ver se estava tudo bem, era quando encontrávamos mais pessoas, vamos dizer, perdidas, ok? Era mau. Era muito mau. Juntas isso a uma série de más experiências que eu tive pessoalmente, fiquei com uma conotação da passagem de ano, ou melhor, da festa da passagem de ano, que não é assim grande coisa. Agora, para mim, a passagem de ano é passar a noite com os amigos a rir, a conversar, a jogar jogos de tabuleiro, opá. É a melhor coisa e é uma noite super bem passada. Mas depois, para além da festa, ainda tens aquele outro lado, certo? O lado em que se costuma dizer ano novo, vida nova. E muita gente faz aquelas promessas megalómanas que vai fazer e acontecer, vai para o ginásio, vai fazer 30 para uma linha e é neste ano que vai tudo acontecer. Mas depois passa um mês ou dois e já ninguém se lembra daquilo que prometeu. Porque a cena é que tu acordas no dia 1 de janeiro e está tudo igual, certo? É um dia como aos outros. Mas atenção, que eu sei que parece que estou a ter um take um bocado negativista à volta disto, mas isto foi só a primeira parte, agora vem a segunda mais importante. Mesmo se tu tiveres uma relação negativa com a passagem de ano ou com o passar do ano, eu acho que é sempre bom aproveitar esta oportunidade para refletir o que é que nós fizemos no ano passado e quais serão os objetivos para o próximo ano. E a minha recomendação, aquilo que funciona muito bem comigo, é o seguinte. Aproveita já o início do ano, esta motivação de ser um ano novo, para fazer alguma coisa já. Eu acho que é totalmente saudável nós termos objetivos ambiciosos e grandes. No entanto, é importante nós pegarmos nesses objetivos e quebrá-los em pequeninos objetivos alcançáveis já. Ou seja, qual será o primeiro passo, nem que seja muito pequenino, para tu alcançares esse objetivo? Será que é tirar um pequeno curso online, uma certificação qualquer? Será que é só aprender algo novo, ler um livro? Ou até algo tão simples e algo que eu recomendo e que eu próprio faço, que é limpar o teu espaço, organizar as cenas, livrares-te de coisas que tu já não queres? E seja qual for o espaço onde tu passas mais tempo, seja o teu setup, seja o que for, organizares de forma a ser o mais produtivo possível e estás feliz e contente com aquilo que te rodeia. E eu já estive a organizar, já estive a limpar e mais. Para lá. Olha para isto que eu tenho aqui, olha. Um, dois e... Ora bem, isto está complexo. Então, o que é isto? Tem aqui uma cena, o que é isto? Espera aí. Eu vou meter a mão lá adiante, espera aí. Tem uns cabos. Isto é tipo um acesso facilitado ao cabo, se quiseres o cabo primeiro. Não sei. Ou não, tenho a mão presa. Ok. Está giro, não sei o que é, mas gostei. Então, caraca. Então, para lá, para lá, para lá. Eu tanto quero renovar o meu espaço e pô-lo prontinho para 2024, que eu vou trocar a cena que eu olho mais. É tudo o que eu faço, o santo dia, é olhar para estes ecrãs. Portanto, eu acho que faz sentido fazer aqui um upgrade para uma cena like a boss in the street tonight. Mas agora, repara aqui numa coisa que se calhar tu até vais dizer. Oh Miguel, tu és maluco, meu. O que é que tu estás a fazer? Estes ecrãs são OLED, coisa que eu nunca tive, ecrãs de PC OLED, vai ser a primeira vez. Depois é QHD, 1440p, não é 4K, já lá vamos. 0.01 milissegundos de latência, 240 Hz de refresh rate. Os outros eram 170 e estes são 240. Eu não esqueci se é humanamente possível eu reparar a diferença entre 170 e 240. Certamente o pessoal que joga competitivo jogos como CSGO e assim se calhar notam a diferença, e eu se calhar não vou anotar à partida, mas é bom saber que tem. Mas agora, em relação a este ponto há aqui uma coisa importante, ok? Eu fiz um downgrade de 4K para 1440p deliberado. Porquê? Obviamente que 4K é fixe, certo? Mais pixels acaba por ser melhor, mas... Para além de eu estar a ficar a beijo e 4K é tudo muito bacaninho. Eu estava sempre a fazer zoom-in no texto todo, e no WhatsApp de desktop, e nas páginas web estava tudo a 130, 140%, que eu não vejo nada. Mas, à parte disso, obviamente que tem solução, a questão acerca de 4K é que tu tens de ter uma bomba de PC super potente se tu queres estar sempre a jogar os jogos que acabaram de sair. E acaba por ficar mais em conta a longo prazo se tu usares 1440p em vez de 4K. E como eu já referi em vídeos anteriores, eu prefiro ter um jogo a correr gráficos ultra ou máximo possível com bons FPS estáticos, do que 4K e estar ali meio em médio, e se calhar não estar sempre ali nos FPS corretos. Isto sou eu, e eu acho que a longo prazo acabo por poupar. Obviamente que eu tenho noção da hipocrisia daquilo que eu estou a dizer, certo? Eu estou a falar em poupar em componentes, e acabei de fazer upgrade para ecrãs que são bastante caros. Obviamente, como podem imaginar, isto é uma parceria com esta marca. No que diz respeito a componentes de PC, eu não posso estar sempre a fazer upgrade a toda hora sempre que quero jogar jogos mais recentes. E claro, para quem gosta de jogos, uma das recomendações que eu acabo sempre por fazer é considerar um ecrã de 1440p, que é HD, em vez de 4K. Se calhar nem toda a gente vai concordar com esta escolha, mas é a minha e é só isso. Isto vai ser um vlog, vamos montar estes ecrãs, siga Let's Go, come on e embora para um ano 2024, like a boss, siga Let's Go. Olá. Ok, agora. Como se calhar vocês puderam vislumbrar aqueles mais atentos, os ecrãs estão tipo a cair. Parece que estão a derreter para os lados, estão a cair com o peso deles. O que é curioso, certo? Porque estes ecrãs são muito mais leves e mais pequenos do que os outros. Mas acontece o seguinte, estes aqui são o mesmo tamanho, 27 polegadas, mas não têm aquelas bordas feias, pretas horríveis. A borda é muito mais fininha. E isso faz com que eles também sejam mais pequenos. E os outros ecrãs, como eram maiores, ficavam perfeitinhos ali em cima da consola e em cima do stream de deck que os segurava no sítio. Nestes aqui não deu para fazer isso. Mais uma vez, o Miguel do It Yourself vai ter que entrar em ação. E o que é que eu fiz? Durante uma das lives que eu faço na Twitch, se me quiseres seguir lá, tens o link na descrição, eu fui ao Fusion 360 e modelei uns suportes para segurar nos ecrãs. Do lado esquerdo, eu só tive que fazer um pequenino para segurar entre a consola e o ecrã. Do lado direito, teve que ser um maior para ir desde a mesa até ao ecrã. E pelo menos para mim, que eu não sou engenheiro, está bem, tem que ser um processo de tentativa e erro. Eu fiz um protótipo, não ficou grande coisa, ficou demasiado grande, isso foi o que ela disse. E à segunda, terceira, quarta, quinta tentativa, lá consegui que ficasse empec. Se é a solução perfeita, não, não é. A solução perfeita era eu comprar um stand como deve ser. Mas como eu e algumas cenas sou um bocado esmífera e preguiçoso, às vezes opto para estas cenas. E até nem acho que ficou péssimo, até acho que está bem fixe e está ali mesmo rijo e se eu abanar aquilo, não abana tudo, está bem top. O mais engraçado é que me dá uma maior satisfação saber que fui eu que resolvi e inventei uma solução do que simplesmente comprar novo. Não sei se me estou a fazer a entender, mas isso acontece um boi. E ao nível de performance, a única coisa que eu posso apontar como defeito destes ecrãs é o facto de não ser 4K e OLED faz com que o texto não seja tão crispy e tão detalhado quanto eram nos anteriores. E passou aqui um gato assim de repente. Isto é um defeito que eu aceito de boa vontade, porque em troca deste defeito, o que é que eu tenho? Reprodução de cores incríveis, as cores são mesmo espetaculares, principalmente as mais escuras e os tons negros ficam qualquer coisa. É OLED, é normal, certo? Não só isso, mas a exatidão das cores é qualquer coisa. Aliás, uma das coisas que tenho vindo a queixar ao longo dos tempos é o facto de ter 3 ecrãs, mesmo que tendo comprado o mesmo modelo nos 3, muitas vezes pego numa imagem e arrasto para qualquer um dos 3 e as cores são ligeiramente diferentes. Apesar de ter a mesma configuração, ter vindo do mesmo sítio, não sei porquê, nunca consigo ter exatamente as mesmas cores. Neste aqui, eu não altrei nada, ok? Eu liguei os ecrãs, liguei-os ao PC, está perfeito, não noto nada. Espetacular. Até que te digam mais, eles por defeito vêm com uma cena que eu no início achei que era mau, mas depois reparei que afinal era altamente, que é o quê? Se as imagens que estão a ser reproduzidas nos ecrãs não tiverem a mexer, ou seja, não estás a mexer lá no ecrã à partida, ele vai diminuir um bocadinho a intensidade do brilho, para a poupança de energia, a poupança dos pixels em si, e isto é muito fixe, e eu achava que não, mas afinal, gosto bastante. Olha, repara aqui, este ecrã está mais escuro, certo? Agora vamos arrastar esta janela para lá e ver o que é que acontece. Oh, já está. Estás a ver? Ficou impec. Agora, não há dúvida nenhuma que aquilo que eu tenho gostado mais de fazer nestes ecrãs é jogar. Opa, fica qualquer coisa. É tão imersivo, as cores são tão vivas, os escuros são tão escuros, que mais posso dizer, não é, Lili? Não se pode dizer mais nada. Portanto, meus amigos, espero que vocês tenham um ótimo ano 2024, cheio de power, cheio de força, cheio de coisas positivas. Não me esqueças de fazer subscribe ao canal se ainda não fizeste. Um abraço a todos e vemos-nos no próximo.